O que é esse drone? Tá aí, vou aposentar aí, Mario É, é pra tomar uma ideia É, é, é 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 É, é É, é É, é É, é 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 É, é é É, é É, é é É, é é Ele só forzou rápido porque a bateria está acabando Ele demora, não faz a fim de uma vez não Mas como eu estou abusando da bateria, né? Deixa eu acabar aqui Mas amanhã deu a última volta para acabar Valeu, você vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá